E olha gente, a polícia de Pirapózinho está à procura de dois homens que assaltaram e balearam o funcionário de um frigorífico. Ele tinha acabado de fazer um saque aí, quando foi surpreendido pelos bandidos. Você viu o Nakato, está em frente à delegacia de Pirapózinho, ao vivo tem os detalhes pra gente. Já tem alguma novidade sobre esse caso, Nakato? Bom dia pra você. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Olha, a polícia já conseguiu identificar aí, viu, os suspeitos por esse assalto no centro aqui em Pirapózinho. O que aconteceu? Segundo informações da polícia civil, esse funcionário de um frigorífico tinha acabado de fazer um saque de 112 mil e 500 reais. Dinheiro que serviria aí pra pagar os trabalhadores dessa empresa. E aí a gente tem imagens, inclusive, das câmeras de monitoramento ali na região central, próximo à agência bancária. Assim que esse funcionário do frigorífico saiu da agência bancária com o malote em dinheiro, os criminosos que estavam ali esperando ele sair, seguiram ele por alguns metros. Depois disso, eles entraram em ação, anunciaram o assalto. Foi nesse momento ali que ele tentou segurar a maleta, quando o assaltante sacou a arma, o revólver, e acabou dando um disparo que atingiu a mão esquerda desse funcionário do frigorífico, que tem 37 anos de idade. Ele foi socorrido ao hospital regional. Segundo o hospital, o estado de saúde dele é estável, viu? Depois, na sequência, tem outra imagem aí que o criminoso aparece correndo em direção a um posto de combustíveis, onde um comparsa esperava ele pra fugir aí então com o dinheiro, viu? Agora, a polícia também conseguiu encontrar a arma que foi usada aí nesse assalto em uma construção próxima ali, né, também da região central. E eu conversei há pouco com o delegado responsável pelo caso, o doutor Rafael Galvão, diz que está terminando, né, essas investigações aí, mas permanecem indiligências atrás aí, né, desses suspeitos, que já foram, inclusive, identificados por conta, né, dessas câmeras de monitoramento. A gente sabe aqui em Pirapózinho, elas foram instaladas, né, em todas as partes da cidade pra ajudar a polícia justamente nesses delitos que são cometidos. Isso, é claro, a polícia vai falar mais tarde sobre esse caso depois, trazer novas informações, inclusive, né, sobre a prisão aí que deve acontecer a qualquer momento desses criminosos. Casa Grande. A gente está acompanhando, continua monitorando, quem sabe já traz na edição de hoje ainda atualizações sobre esse caso, ou então os detalhes na segunda edição do nosso SBT Interior. Obrigado por enquanto, Rubens Nakato, ao vivo de Pirapózinho. Obrigado por enquanto, Rubens Nakato, ao vivo de Pirapózinho.